A jumenta, né? Aí tá indo agora pro assentamento Milagre, Campo Grande Campo Grande, vamos olhar aí Nosso amigo José, eu venho trazendo lá essa geladeira aqui, ali do Apodi lá do bairro da Garilhanta Aí nós tamo aqui, sincrono aqui no sítio Cipó, minha minha comunidade aqui, Trapiá 1 pertinho a gente tá indo pra essa cidade, vizinha cidade Vamos olhar E outra vez, outra dificuldade uma vez a gente foi pegar, sabe o que? Os cabos até se admiram Eu fui pegar duas duas campanadeiras lá na cidade de Marizal, pra levar pra chapada do Apodi, Riva da Serra, mais graças a Deus Eu saí daqui da minha comunidade por volta de 4 horas da manhã cheguei lá na cidade de Marizal 5 e... fui devagar que era de madrugada, 5 e 20 da manhã, consegui amarrei a gelada, como é, perdão As campanadeiras e fui achar na chapada aqui do Apodi Aí agora vai pro milagre Se Deus quiser Vai, bora olhar isso aí isso aí é verdade mesmo Pra não ficar por mentiroso Mentiroso eu não fico não, porque eu só falo a verdade Homem branco na mente Pois é, obrigado aí pela oportunidade E se Deus quiser a gente chega já lá Daqui a... São exatamente 4 horas 24 minutos Quando for 5 e 24 estarei chegando no milagre no sítio de Campo Grande E o cara manda cantando na estrada pra sete mil É verdade Olha aí, galera Minha vida é andar por esse... Tá pegando, né? Tá Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso Tem Com a banda recorda... Olha aí, galera Com a geladeira E aí E aí E aí E aí E aí